Fala galera, vou ensinar para vocês uma forma no 2023, tá? Essa videoaula é para o virtual 2023, vou fazer uma sequência de virtual aulas para o 2023, então são aulas exclusivas, se você não tem, vocês já sabem que está liberado, mas eu não posso ensinar aqui no YouTube, então procura os grupos aí, procura, me entre em contato comigo aí, sei lá, dá um jeito, no meu site também, flavendidj.net, tem informações, aqui eu não posso ensinar, então eu já tomei strike por conta disso, então não me ferre, YouTube, não estou ensinando ninguém, tá bom? Eu tomei strike recentemente por conta disso, meu canal ficou sete dias bloqueado. Então agora eu vou ensinar para vocês aqui, detalhes do virtual 2023, tá? E um deles é fazer a pré-cálculo, né? Agora mudou, antigamente você fazia e aparecia o Fzinho, eu não sei por que, se o meu virtual fez alguma coisa errada, aqui não aparece mais o Fzinho, infelizmente, tá? Então não dá para saber qual a música que ficou já pré-analisada. Eu vou colocar aqui também, na função de reduzir qualidade, eu estava fazendo uma outra videoaula aqui, né? E agora eu vou colocar aqui, é bom vocês marcarem isso aqui também, que facilita também, caso o seu computador seja fraco, e uma das coisas que podem ajudar você a fazer um cálculo das músicas, né? Eu vou tirar aqui as músicas que estão aqui no... como é que fala? Nos decks, né? Para ver se para ali o calculamento, tá? Beleza. Agora eu vou pegar a música aqui e vou tentar calcular o... a análise dela, tá bom? Então eu vou pegar uma música qualquer aqui e vou pôr para analisar, tá? É, deixa eu ver uma música aqui que não foi carregada, para a gente conseguir fazer. É, vamos lá, gravar streams preparados. Então eu vou clicar aqui, ó, ele vai começar a análise, tá? Essa análise aqui demora bastante, galera, muito mesmo, tá? E uma das formas de você guardar da melhor forma possível é simples. Você vai vir aqui em configurações, tá? Você vai vir aqui, ó, em desempenho, tá? E aqui, ó, na parte de stream, você vai escolher a pasta que você quer salvar. Você vai escolher a pasta. Essa que é o segredo dessa videoaula que eu vou ensinar para vocês. Você vem aqui, ó, clica na setinha, tá? E escolhe o local de gravação. Eu, por acaso, escolhi a unidade F, tá? Essa pastinha aqui, ó. E essa, eu criei uma pasta dentro dela, que se não vai ficar meio bagunçado. É, dentro dela vai ter esses arquivoszinhos aqui, que vai ter a, a, os, os, as gravações, né, do Virtual DJ e o stream, tá bom? Lembrando que essa análise, né, é, ela vai ser feita, tá? Lembrando que se você colocar numa qualidade alta, vai demorar uma eternidade para ser feito, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na qualidade baixa, ó, ele já está fazendo bem rapidinho, tá? Então, não está tão lento assim. Mas se você usar em, numa qualidade muito baixa, lembrando que aqui eu estou usando o i3, tá, galera? O i3 aqui, o meu i7 está gravando, justamente para não ter problema aqui, para vocês entenderem o desempenho do computador. A maioria não tem condição de ter um i7, um outro computador. E lembrando, para a qualidade máxima, nem o meu i7 aguentou, tem que ser um computador pica das galáxias mesmo. Aqui eu vou pegar aqui para vocês, ó, aqui já está analisado, ó, já liberou o vocal instrumental, tá? Se você for ver aqui, ó, eu vou baixar o volume aqui e vou mostrar para vocês bem baixinho, né, tentar mostrar para vocês, ó. Lembrando que, né, ele carrega bem mais rápido que os outros, ó. Se você colocar aqui o 1, ó, o tempo que ele vai levar para carregar, ó, ó, demora. Mas esse que já está carregado, ó, ele carrega imediato, ó, e eu tenho stream em toda extensão dele. Lembrando que só tem um problema, tá, galera? Ele ocupa muito espaço. Eu vou mostrar aqui a música para vocês em comparação com aquela música que eu fiz. Eu tenho que avisar isso para vocês, porque eu acho que vocês não estão ligados do tamanho desse bagulho, não. Vamos ver aqui, ó, é... vamos vir aqui, ó, em análise. Deixa eu pegar aqui, é, Natália, né, peraí. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui a música, é essa aqui, ó, Natália, essa aqui, ó, Lusitor, é essa aqui. Ó, olha o tamanho dela, ela é 3 MB, correto? 3 MB. Agora vamos ver o tamanho do... Do stream, né, do stream, né, vamos aqui, ó. Aqui, como eu expliquei para vocês, né, é onde está agora essas músicas. Espera aí, deixa eu vir aqui para cá. Aqui, ó. Olha o tamanho do bicho, meu amigo. 14 MB. Um é 3 MB, o outro é 14 MB. Vamos fazer um outro agora, eu vou mostrar para vocês, em qualidade máxima, né, no Huawei. Vamos ver aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, no... No Huawei não, né, no... No Diamond, né. Vamos tirar aqui, preparação reduzida. Prioridade baixa, eu vou desligar e vou deixar aqui, tá bom? Então, aqui, eu vou fazer novamente, vou fazer nesse cause effect aqui, a mesma coisa. Gravar. Nota que o tempo vai ser muito superior. Não sei se eu vou conseguir deixar até o final. Pode ser que nunca acabe aqui esse vídeo aqui. Então, eu tenho que deixar, porque a última vez que eu tentei fazer isso, demorou uma eternidade. Seu computador não foi muito bom, cara, esquece. Não faça isso, porque você vai ficar horas fazendo. Ó, já estamos vendo aqui que o tempo que demorou é muito maior. É coisa de você ficar esperando aí dias aí. E tem outra, mesmo que você consiga analisar, você não vai conseguir, talvez, executar. Tá bom? Então, realmente, esse negócio do vocal extremo mesmo, só em computadores muito bons mesmo. Computadores da NASA mesmo, para a gente conseguir fazer isso aí. Lembrando, galera, que é uma função, essa função de vocal, ela, infelizmente, aqui agora está dando alguma coisa. Está ganhando 1% ali, né? 3%. É... Lembrando que essa função, galera, infelizmente, é uma função que exige muito do computador. Mais do que vídeo, né? Quem, que às vezes tem medo de trabalhar com vídeo porque não aguenta, é porque não viu isso aí. Isso aí é muito mais do que vídeo. Exige muito mais da máquina do que tocar com vídeo. Esse 3% aí, ó, ele toca vídeo brincando. Mas na hora lá, de fazer o stream do vídeo, olha lá, 3% só. Olha o tempo que está levando, né? Eu não vou deixar até o final, eu não posso deixar até o final, né? Que vai demorar, vai exigir muito tempo nosso. Então, assim, só para vocês terem uma noção da diferença. Aqui, na qualidade mínima foi bem rapidinho. E na qualidade máxima está sendo coisa de outro mundo, né? Olha aí, vocês podem ver que vai demorar. E o que eu fiquei mais chateado é que não mostra, né? Quando já está, já está com a qualidade, já está analisado, né? A gente só vai ter a base quando estiver aqui, ó. Naquela, naquele, naquela placa lá que eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, aí, tendo aqui o nome, vocês já têm a noção. Aqui ainda está como temporário, está vendo? O outro, ele já está como streamer, já está decidido, ó, finalizado. O outro não, o outro já ainda está para analisar. E os outros arquivos que já ficaram vão estar ocupando espaço lá e não vão servir para nada mais. É um absurdo, né? Infelizmente, fazer o quê? Bom, é isso, galera. Está praticamente explicado para vocês aí, tá? Então, aqui, esse está analisado, tá? Esse aqui, ó. Esse está analisado, então, eu posso carregar aqui, ó. Ele já vai me dar o vocal instrumental, ó lá, dentro da possibilidade dele, ó. Tá? O outro não. O outro, ele já vai... Ele não vai ficar com qualidade máxima, ele vai ficar com qualidade baixa. Se eu for diminuir aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Ele não vai ficar com qualidade legal, ó. Tá vendo? Ele ainda está tentando analisar o outro do máximo, né? Então, é isso, galera. Se eu quiser a qualidade reduzida, eu vou ter que reduzir a qualidade. E quando eu reduzir, tá? Lembrando que quando eu fizer a redução de qualidade aqui, imediatamente, aqui, vai ser mais rápido, tá? Aqui vai ser mais rápido a análise. Ele não vai perder tanto tempo. Então, vai ser uma análise mais rápida, tá? Então, dependendo do seu computador, eu recomendo que você não tente. Não tente fazer na qualidade máxima, tá bom? Mas, lembrando que vai ficar tudo salvo aqui, tá? Então, se você quiser fazer uma análise na qualidade máxima, você, ó. Tá vendo? Olha o tempo que está levando. Só para vocês entenderem o drama do negócio, né? O drama que está sendo esse tipo de cálculo aí, esse tipo de situação, tá? Infelizmente, não tem o que fazer. Vamos ter que lidar com isso, tá vendo? Olha lá, 18% só, tá vendo? É muita coisa, muito demorado, tá, galera? É uma coisa muito demorada. Eu acho que não vale a pena vocês perderem tempo usando a qualidade máxima se vocês tiverem um computador muito fraco. Sejam humildes e coloquem na qualidade mínima, tá? Que vai ser bem mais rápida a análise, tá? Beleza, galera? Espero ter explicado para vocês. Se inscrevam no canal aí para saber mais novidades. Lembrando que... Relembrando aí, para quem não sabe, essa semana, por conta aí dos sete dias que eu perdi pelo YouTube, eu vou estar fazendo vídeos, dois vídeos por dia essa semana, tá? Então, vão ser dois dias aí, dois vídeos por dia. Um nas oito, oito horas e oito, oito e meia, para compensar o que ficou para trás, tá bom? Galera, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fala, galerinha. Se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, entra no meu canal e acompanha. Todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, vai ter um vídeo novo para você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos. Tem muita vídeo aula, muito conteúdo legal para vocês, eventos que eu já fiz, depoimentos de clientes, vídeo aula, tudo que você possa imaginar, dicas, tá? De equipamentos, de eventos, tudo para você conhecer um pouquinho da minha história. Flavinho DJ JF. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.